Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça confirma o direito de transexual das Forças Armadas de se aposentar como subtenente, o último posto da carreira militar no quadro de praças. Maria Luísa da Silva é reconhecida como a primeira transexual dos quadros da Força Aérea Brasileira. No entanto, a militar foi posta na reserva após ter realizado cirurgia de mudança de sexo. Na época, a aeronáutica considerou Maria Luísa incapaz para o serviço militar, com base na Lei nº 6.880, de 1980, que estabelece como hipótese de incapacidade definitiva e permanente para os integrantes das Forças Armadas, acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço militar. Em junho do ano passado, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, entendeu que de forma prematura e ilegal, a militar foi posta na reserva, o que lhe retirou a oportunidade de progredir na carreira. A ilegalidade também foi reconhecida no primeiro e no segundo graus de jurisdição. No recurso à segunda turma, a União questionou o acordo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região por este ter reconhecido o direito de Maria Luísa às eventuais promoções por tempo de serviço no período em que esteve ilegalmente afastada da atividade, tendo em vista que as promoções derivadas da reintegração não foram requeridas na origem do processo. Para o ministro Herman Benjamin, no entanto, o acordo encontra-se em sintonia com o entendimento do STJ sobre o tema, ao definir que, após a anulação do processo administrativo, por consequência natural, estão assegurados à autora automaticamente as promoções e o soldo integral, bem como o direito à moradia. Com isso, o colegiado decidiu manter a decisão do relator que concedeu a aposentadoria. No entanto, diante da reiteração da União em sustentar que não é possível ascender ao cargo de subtenente ou suboficial por meio de promoção, os ministros determinaram que essa questão seja reanalisada no juízo competente para cumprir o julgado. Até a decisão do referido juízo, a militar deve permanecer aposentada no posto de suboficial, sendo vedado ainda qualquer desconto ou cobrança de multa pelo período de ocupação do imóvel funcional.